Item de número 4. Processo 48.500.000.274.2017.41. Trata-se do reajustar o faranó de 2017 da cooperativa de eletrificação de Ibiúna e região, a CETRIU, a vigorar a partir de 30 de outubro de 2017. O relato é o diretor Rivi Barros dos Santos, mas em virtude da ausência dele, o voto será lido pelo diretor Tiago de Barros Corrêa. A CETRIU, sediada na cidade de Ibiúna, atende atualmente a cerca de 26 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa uma receita anual de aproximadamente R$ 41 milhões. Em 12 de junho de 2008, foi firmado o contrato de permissão número 8 entre a União e a CETRIU por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica. E esse contrato tem por objeto a regulação da exploração permissionária de serviços públicos e distribuição de energia elétrica. Esse contrato prevê a periodicidade anual do reajuste de tarifa de energia elétrica mediante aplicação de fórmula específica. A resolução normativa 704, que aprovou o PRORET, define as regras de reajuste da revisão tarifária das permissionárias de serviços públicos e distribuição e a minuta do termo aditivo do contrato que regeu a nova regra. E por essa nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar novo termo aditivo ao contrato de permissão, ficando livres para definir a parcela B. A resolução homologatória 2.164, alterada pela 2.214, homologou as tarifas vigentes da CETRIU. E na 23ª reunião pública ordinária da diretoria de 2017, foi aberta a audiência pública 35, com isso a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da regulação da metodologia de cálculos da subvenção para compensar o impacto tarifário de reduzida densidade de carga no mercado cooperativo da eletrificação rural. A gente acabou de aprovar essa audiência pública. E a nota técnica nº 313, de 19 de outubro, consolidou o resultado reajuste tarifário da CETRIU para 2017. A Procuradoria Federal Junta-Anel conheceu da minuta de resolução e a chancelou. Em 17 de outubro de 2017, a ECT consultou o cadastro inadimplência do setor elétrico administrado por essa agência e identificou que não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais da CETRIU. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, a proposta de reajuste tarifário anual da relatória do diretor Reivi vai conduzir a um efeito médio geral de 10%, conforme a metodologia atual, sendo de 36,8% para os consumidores em alta tensão e para os de baixa tensão de 9,73%. O gráfico 1 apresenta os itens de custo que conduziram a esse efeito médio. A gente verifica uma queda pequena dos encargos setorais de 1 ponto percentual. Transporte subiu bastante, 11,62%. O custo da aquisição de energia também, 17,12%. O efeito da retirada do subsídio. A distribuição permaneceu basicamente constante, tem um ingresso de componentes financeiros bastante significativo, de 22,18% negativos. E o efeito da retirada dos financeiros anteriores de 3,67%, que conduz a um efeito médio de 10%. A tabela 2 apresenta os itens de custo de uma maneira mais detalhada. A gente pode olhar cada um dos componentes da variação da parcela A e da parcela B. Em relação à parcela A, destaque-se que os encargos setorais variaram 14,88%, com comparação aos valores do último processo tarifário, correspondendo ao efeito médio como dito acima de 1,08 negativo. Ressalta-se a variação negativa de 17,24% da CDE, correspondendo ao aumento médio de 0,96 pontos percentuais negativos por conta da diminuição do valor unitário do encargo. Observe-se que o gás de transporte e energia variou 417, quase 408%, contribuindo para um efeito médio de 11,62 pontos percentuais no processo tarifário. Isso também ocorreu em razão da redução dos descontos tarifários aplicados às tarifas de suprimento, conforme a metodologia definida no submódulo 8,5 do PRO-RED. E ressalta que esses descontos foram reduzidos de 70 para 0, correspondendo isoladamente a um efeito de 10,08 pontos percentuais. Como o efeito médio ainda não havia atingido o limite regulatório definido no PRO-RED, houve também a redução dos descontos das tarifas de energia e suprimento conforme mostra a tabela abaixo. Então, também há um desconto que anterior era de 37, 38 ou 50%, dependendo do supridor, e caiu para 14% no desconto. Assim, a compra da energia também variou 59,94% em relação ao processo anterior, contribuindo no reajuste tarifário anual com 17,12 pontos percentuais. E a diminuição dos descontos a partir desse reajuste correspondeu isoladamente a um efeito de 12,87 pontos percentuais. O efeito remanescente 4,25% é explicado pela alteração do custo do mix da energia. Em relação à parcela B, que contribuiu para o efeito de 0,85 pontos percentuais, aplicou-se a variação do IPCA, que acumulada foi de 12,54, subtreda de um fator X de 1,15. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento da CETRIO. O gráfico 4 já traz os tributos. A gente verifica que os tributos respondem ao ICMS por 15,7% da tarifa, do valor fatorado, na verdade, PIS-COFIN 0,8, os encargos setoriais 4%, custo da transmissão 9,4, custo da energia praticamente 30% e 40% para o custo da distribuidora. Em relação aos componentes financeiros, destaca-se a subvenção para compensar a baixa densidade de carga, componente que dispõe a Lei 10.438, com a nova redação dada pela 3.360, esse financeiro é o redutor da parcela B, tento de compensar o impacto tarifário da reduzida densidade da carga das cooperativas. E, de acordo com a metodologia, esse foi um valor de R$ 10.171.050,74, que foi considerado nesse processo tarifário como componente financeiro. Em relação à evolução da tarifa, a gente verifica que a CETRIO caminha de maneira intermediária entre o IPCA e o IGPM. A tarifa agora veio acima do IPCA, claro, por conta da redução do subsídio, e também acima da principal supridora dela, que é a CPFL Piratininga, mas ainda abaixo do IGPM. Em relação à subvenção da CDE, o valor a ser repassado pela CCC a CETRIO, para compensar a retirada de subsídio da estrutura tarifária, vai ser de R$ 212.003,60. O valor que já contempla o ajuste das diferenças realizadas no exercício anterior, que foi de outubro de 16 a setembro de 17. A subvenção da CDE para a baixa densidade de carga, o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela CCE a CETRIO, em relação à competência de outubro de 17, vai ser de R$ 847.587,56. Então, diante do exposto e do que consta o processo 48.500.0002.74.2017.41, o diretor Reiv vota pela emissão de resolução homologatória, conforme o minuto anexo, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de letrificação de IBIUNA e região, a CETRIO, a vigorar a partir de 30 de outubro de 2017, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo de 36,8% para os consumidores conectados em alta tensão e de 9,73% para os em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia do uso e sistema de distribuição relativas ao suprimento da CETRIO, pela supridora CPFL, Piratiringa e Electro. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa. Homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a CETRIO, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E homologar o valor mensal de R$ 847.587,56 de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a CETRIO para compensar a reduzida densidade de carga desta cooperativa. É o voto do diretor Reive Barros dos Santos. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de eletrificação de Ibiúna e região, CETRIO, a vigorar a partir de 30 de outubro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo de 36,80% para os consumidores conectados em alta tensão e de 9,73% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da CETRIO pela supridora Piratininga e Electro. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e PROINFA. Homologar o valor mensal de recurso da CDE, R$ 212.003,60, a ser repassado pela CCE a CETRIO, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Homologar o valor de R$ 847.587,56 de recurso da CDE a ser repassado pela CCE a CETRIO para compensar a reduzida densidade de carga da cooperativa. Próximo item. Doutor Melson.